Olá, e hoje nós temos o dia de comemoração da Proclamação da República, um ato que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. E cá nós estamos, agora no ano de 2022, comemorando mais um ano de república no nosso país. Mas precisamos entender este momento histórico e, como este canal é um canal, acima de tudo, de educação, é sobre isso que vamos falar hoje. Gente, este quadro que está aqui atrás é o quadro de nome República. Esse quadro foi desenhado, ele foi feito pensando, ele é de Benedito Calixto, o pintor Benedito Calixto, pensando exatamente no dia, ele foi feito, o Benedito Calixto, que foi testemunha popular da história. Ele procurou retratar exatamente como que estava o passo do Rio de Janeiro, o passo imperial, naquele fatídico dia aonde foi proclamada a república no Brasil, na manhã do dia 15 de novembro do ano de 1889. Essa tela foi pintada no ano de 1893, alguns anos após, então, a nossa proclamação da república. Mas, como eu falei, Benedito Calixto procurou retratar exatamente aquilo que tinha na sua memória com relação ao que ele viu naquele momento histórico, né? A proclamação da república também é referida na história do Brasil como um golpe, né? O primeiro golpe republicano, o primeiro golpe do Brasil-república. Golpe de 1889 ou golpe republicano são os nomes que são designados para falar sobre a proclamação da república do Brasil. Foi um golpe de Estado político-militar que instaurou a forma republicana presidencialista de governar o Brasil, encerrando, então, a monarquia constitucional parlamentarista do Império Brasileiro, expulsando, né, naquela madrugada, na madrugada do dia 15, né, quando amanheceu, no dia 15, né, já éramos uma república, o que os historiadores chamam, né, de fomos dormir na monarquia ruída, né, mas acordamos em uma república. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, onde hoje chama-se Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que era, então, capital do Império do Brasil e fora capital do Brasil republicano até a década de 60, quando, então, Brasília foi inaugurada, né, e a capital do país passou a ser lá. Um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderado, então, pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador Dom Pedro II e assumiu o poder no país, instituindo o governo provisório republicano, que se tornaria, então, a primeira república brasileira. Mas, o que aconteceu antes, né, o movimento do dia 15 de novembro, ela não foi o primeiro a tentar instituir a república no Brasil. Embora tenha sido o único que conseguiu verdadeiramente mudar o sistema de governo, segundo algumas versões da história, teria acontecido inúmeros, inúmeras tentativas, com o apoio ou não das elites nacionais brasileiras, de conflitos pelo país, aonde pretendia derrubar a monarquia. Em 1789, por exemplo, a conspiração denominada Inconfidência Mineira, ela não buscava apenas a independência de Minas Gerais, né, mais também a proclamação da república, né, da capitania de Minas Gerais, seguida aí de uma série de reformas políticas e econômicas sociais. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, único movimento libertário do período da dominação portuguesa, que ultrapassa ali uma fase conspiratória, atingiu o processo revolucionário tomada de poder, a república foi proclamada pela primeira vez no Brasil. Pernambuco teve o governo provisório por apenas 75 dias. Em 1824, Pernambuco e outras províncias do Nordeste brasileiros criaram um movimento independentista conhecido como Confederação do Equador, igualmente republicano, considerado a principal reação contra o império, né, de Dom Pedro I. Em 1839, na esteira da Revolução Farroupilha, proclamaram-se a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A monarquia, ela passou por um imenso período de crise, né, até chegar à república. Ela foi se desintegrando ao longo do tempo. A partir de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, foi tomando corpo, uma ideia no Brasil de independência, né, uma ideia de independência da monarquia, né, uma república que iriam ali mudar o sistema, os primeiros germens, né, de mudança de sistema de governança foi a partir do final da Guerra do Paraguai, que se estendeu aí por longos anos e rapou os cofres brasileiros, né, para... levando aí milhares, né, centenas de brasileiros, né, escravizados e ex-escravizados e também população civil, de guerrear, né, contra o Paraguai com o propósito de defender, né, o solo brasileiro, que, teoricamente, estava sendo ou, né, que iria ser invadido pelo líder ditador do Paraguai. O imperador Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas, o trono seria ocupado após a sua morte por sua filha mais velha, a princesa Isabel, casada com o francês Gastão de Orleans, o conde de, e o que gerava o receio por parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro, né, afinal, Isabel, às vezes, não demonstrava ter sido criada com, digamos, um pulso firme, né, para ter ela mesma o domínio do país. Então, isso ajudou bastante para que as elites tivessem medo, né, de que ela fosse nada mais, nada menos do que um joguete na mão do conde de. O fato de os negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai, quando eles retornaram ao Brasil, permaneceram ainda como escravos e não ganharam a euforria, como lhes tinha sido prometido antes, né, pelo próprio conde de, que liderou nos últimos tempos a Guerra do Paraguai, né, ele foi um dos que prometeu a libertação desses escravizados, caso o Brasil saísse vencedor dessa guerra e eles fossem, assim, ajudar a conquista da vitória. Situação política do Brasil, em 1889, o governo imperial, através do 37º e último gabinete ministerial, chamado Gabinete de Ouro Preto, empossado em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente, de Conselho de Ministros do Império, Afonso Celso de Assis Figueiredo, do Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política que se encontrava o Brasil, apresentou uma última e desesperada tentativa de salvamento do Império. A Câmara Geral, a Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas, no qual constavam muitas medidas, né, entre as quais a maior autonomia administrativa para as províncias, liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas de Conselho do Estado, mandatos não vitalício para o Senado Federal. As propostas do Visconde de Ouro Preto visavam a preservar unicamente o regime monárquico no país, mas foram vetadas pela maioria dos deputados da Câmara, que queriam mesmo o rompimento daquele sistema governamental, né. E no dia 15 de novembro de 1889, a República, então, é proclamada por meio aí dos militares, né, do Marechal Deodoro da Fonseca e os seus comandados. Ao longo do tempo, como eu falei, né, houve aí o declínio, a queda de Dom Pedro II no Brasil, muitos foram os fatores que levaram o Império a perder o apoio de suas bases econômicas, sociais e militares, da parte dos grupos conservadores, tinha sérios atritos ali com a Igreja Católica, né, na questão religiosa, pela perda de apoio político dos fazendeiros, em virtude da abolição da escravatura, né. Em um ano antes da proclamação da República, a gente vai lembrar que Princesa Isabel assina a Lei Áurea, né, muito, vamos ser justos, né, forçada a assinar pelas circunstâncias e também pela pressão internacional, principalmente da Inglaterra, que era o nosso principal comprador, né, de produtos, de manufaturas. Então, em 1888, ela assina a abolição da escravatura e isso faz com que toda a sociedade escravocrata, né, principalmente os donos de fazenda, ex-donos de escravos, ficassem muito chateados com ela, né, e a partir daí quisessem eles se alinhar aos chamados republicanos, até mesmo porque eles desejavam uma indenização por conta dos negros e negras dos quais eles tinham comprado, né, gasto, dinheiro e não tinha reavido qualquer centavo com a abolição. Da parte dos grupos progressistas, havia a crítica que a monarquia mantivera até muito tarde a própria escravização no país. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Os progressistas, eles criticavam a ausência de iniciativas de desenvolvimento do país, né, no setor da economia, setor político e setor social. A manutenção de um regime político de castas, o voto censitário, com renda, com base na renda anual das pessoas, né, ou seja, votava quem tinha uma classe social bem vasta, né, só os ricos, para ser mais clara. Também criticavam a ausência de um sistema de ensino universal, os altos índices de analfabetismo e de miséria no país, né, afastavam o Brasil, né, das demais nações, né, e as pessoas viam como o Brasil um império muito atrasado, né, de pessoas totalmente deploráveis e famintas. Ao mesmo tempo em que a legitimidade imperial decaía, a proposta republicana, ela aparecia, né, ganhando espaço, com promessas que cantavam, né, aos ouvidos com uma promessa de poder, uma promessa de progresso, né, uma promessa de que tudo ia se resolver, né, parece que essa história no Brasil, né, de que quando as coisas vão mal e que as pessoas, a sociedade, né, não quer sentar e conversar pra mudar, né, pra ajustar o que está errado, o remédio sempre parece ser derrubar o governo e colocar outro novo no lugar, né, então isso já vem de muito tempo atrás. É importante notar que a legitimidade do Dom Pedro era distinta do regime imperial, enquanto por um lado a população de um modo geral respeitava e até gostava de Dom Pedro II, por outro lado tinha cada vez em menor conta o próprio império. Então, assim, as pessoas gostavam muito da família imperial, gostavam do Dom Pedro II, gostava da Imperatriz, né, da Tereza, mas não tolerava mais aquele regime, né, que era totalmente insatisfatório, né, principalmente pras camadas mais pobres da população. Nesse sentido, era a voz, assim, corrente que não haveria um terceiro reinado, né, eles não queriam, a sociedade não queria que continuasse com um sistema de monarquia, né, para o Brasil após o falecimento de Dom Pedro II. O Conde Dê, como eu falei, né, era francês, né, e esposo da, que seria a sucessora do trono, né, assim que Dom Pedro morresse, a princesa Isabel assumiria, né, e aí tinha um medo que ela não tivesse pulso firme para governar, e quem, na verdade, iria governar era o seu marido, o Conde Dê, e o Conde Dê, ele tinha fama de ser arrogante, né, na verdade, ele não ouvia muito bem, ele tinha problemas de audição, ele falava com sotaque francês, ele não compreendia, muitas vezes, né, a língua portuguesa direito, e também não falava muito corretamente a língua portuguesa, e isso dava-lhe uma fama de arrogância, uma fama de querer parecer diferente, né, superior aos que aqui viviam. Outra coisa também, né, ele era dono de cortiços no Rio de Janeiro, o Conde Dê, pelos quais cobravam aluguéis, assim, exorbitantes, né, de gente muito pobre, e isso fazia com que a população desgostasse mais ainda dele, né, e vamos convir. Ele, com toda essa fama de arrogância, né, cobrando caríssimo pelas pensões, né, dos pobres, provavelmente a sociedade da época, os pobres da época pensavam, né, se esse cara chega ao poder, se a mulher dele chega ao poder, quem vai mandar é ele, e aí ele vai, com certeza, nos esfolar mais ainda, né, se ele é apenas um príncipe, com sorte, ele já é assim, imagina se ele for o esposo da imperatriz, né, o imperador. Então, é, isso fazia com que todos temessem, né, a ascensão de, da princesa Isabel ao poder, e por conseguinte, o próprio Conde Dê. E isso fez com que cada vez mais a sociedade acabasse por apoiar, né, por se direcionar mais as questões de apoio à república. A crise econômica, ela se agrava bastante com as despesas financeiras da guerra da Tríplice Aliança, da guerra do Paraguai, cobertas aí por capitais externos, os empréstimos brasileiros elevaram-se a mais de 3 milhões de libras esterlíneas em 1871, o que daria 20 milhões em 1889, o que causou aí uma inflação de 1,75 ao ano no plano interno. A questão abolicionista, ela se impunha-se desde a abolição do tráfico negre em 1850, encontrando viva resistência entre as elites agrárias, diante de medidas adotadas pelo Império para a gradual extinção do regime escravista, devido à repercussão da experiência mal sucedida nos Estados Unidos, da libertação geral dos escravos, o Brasil não quis, digamos assim, copiar os modos de libertação dos Estados Unidos, com a decretação de 1888 da Lei Áurea e ao deixar de indenizar os grandes proprietários rurais, o Império perdeu de vez o seu pilar, o seu último pilar de sustentação, que era exatamente os aristocratas. E aí eles acabaram ganhando um apelido, chamados aí de republicanos de última hora, porque eles foram literalmente o grupo último que aderiu à república como uma espécie de vingança contra a própria monarquia. E anos antes eles tinham sustentado, aplaudido, gostado e, digamos, enriquecido muitíssimo com o regime anterior. Tinha também a questão religiosa, como eu falei ainda há pouco, a igreja católica, enquanto instituição, ela se encontrava submetida ao Estado. Isso manteve, após a independência, uma autonomia, nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador, isso antes da proclamação da república. e ocorre em 1872, os bispos Olinda e Belém do Pará, respectivamente, resolveram seguir por conta própria as ordens do Papa Pio IX de exclusão da maçonaria aqui do Brasil. Começaram a condenar os maçons e a gente não pode esquecer de que é conhecido que Dom Pedro I foi adepto da maçonaria e era um dos grãos do grão máximo dos grandes e tinha ali a simpatia de Dom Pedro II que não era membro mas que simpatizava pela história do próprio pai. Os bispos se recusaram a, então, obedecer a ordem do imperador que diante dessa excomunhão dirigida do Papa Pio IX para a exclusão dos maçons e aí o Dom Pedro II pede para que seja revogada essa lei e, então, recebe diretamente do Vaticano que não é para se obedecer a esse pedido do imperador que a excomunhão fica posta para digamos para o tempo que fosse para si. Os bispos se recusaram, então, a obedecer ao imperador sendo presos em 1875 graças à intervenção do maçom duco de Caxias os bispos receberam o perdão imperial e foram colocados em liberdade contudo, no episódio a imagem do império se desgastou muito junto à igreja católica que a partir daí também deixou de apoiar a monarquia e passou depois a, digamos, questionar se não era melhor continuar a apoiar ou melhor, dar o seu apoio aos republicanos. Questão militar, o exército brasileiro estava bastante descontente com o que deixava de ter com o império, o império estava decadente, já não tinha mais dinheiro para manter a guarda militar, os oficiais não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da guerra, então não tinha liberdade de expressão, eles não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeito ao imperador e ao gabinete dos ministros formado por civis que se sobrepunham às ordens dos generais quase sempre. Assim, no império, a maioria dos ministros da guerra eram civis. Frequentemente, os militares do exército brasileiro sentiam-se, na verdade, desprestigiado, desrespeitado, porque não tinha voz nenhuma, eles eram últimos a serem ouvidos. A guerra do Paraguai, além de difundir os ideais republicanos entre os militares, evidenciou também essa desvalorização da carreira profissional deles, que se manteve acentuado mesmo após o final da guerra. Após, o resultado foi a percepção da parte dos militares de que se sacrificavam por um regime que pouco lhes considerava e que, portanto, a marinha não lhe dava maior atenção, o imperador não lhe dava maior atenção, ou seja, para que ficar apoiando a tudo isso. Bom, tínhamos também o grupo dos republicanos e dos povitistas, durante a guerra do Paraguai e o contato dos militares brasileiros com a realidade dos seus vizinhos sul-americanos levou-os a refletir sobre a relação existente entre os seus comandantes e eles próprios. E aí começou a ver os problemas sociais e hierárquicos e tudo isso. E a partir começaram a desenvolver tanto entre os militares de carreira quanto entre os civis convocados para lutar no conflito do Paraguai, o interesse maior pelo ideal de república e pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil como um todo. E aí houve o marco inicial, a publicação do Manifesto Republicano em 1870, ano em que terminou a guerra do Paraguai, seguido também pela Convenção de Itu em 1873 e pelo surgimento dos clubes republicanos que polulavam a capital do Império Brasileiro, se multiplicavam pelos principais centros do país. Era onde essas convenções aconteciam e as reuniões dos generais, dos militares de carreira para discutir sobre o Brasil. Além disso, vários grupos foram fortemente influenciados pela questão da maçonaria. Deodoro da Fonseca, por exemplo, ele era um membro maçom. E também pela questão do positivismo de Auguste Ponte, especialmente a partir de 1881, quando surgiu a Igreja Positivista no Brasil, seus diretores iniciaram uma forte campanha abolicionista e republicana. Os diretores Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes. E a propaganda republicana era realizada pelos que depois foram chamados de republicanos históricos, aqueles que se opuseram primeiro à monarquia e se tornaram ali apoiadores e praticaram verdadeiramente o golpe de 15 de novembro. As ideias de muitos republicanos eram veiculadas pelo periódico A República, seguindo alguns pesquisadores, republicanos, dividiam-se em correntes principais, os evolucionistas que admitiam que a proclamação da República era inevitável, não justificando uma luta armada, outros, os revolucionistas que defendiam a possibilidade de pegar em armas para conquistá-la, com mobilização popular e com reformas sociais e econômicas, e embora houvesse diferença entre cada um dos grupos, as estratégias políticas para a implementação da República e também quanto ao conteúdo substantivo do regime a instituir, a ideia geral comum dos dois grupos era de que a República deveria ser um regime progressistas, composto pela exaustiva, pela exausta monarquia, aliás, sendo contrária a própria monarquia. Desta forma, todas as propostas do novo regime se revertiam de um caráter social, revolucionário, humanitário, respeitando ali os direitos, inclusive, da liberdade, fraternidade, os direitos do iluminismo. No Rio de Janeiro, os republicanos insistiram que Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, chefiasse o movimento republicano, que substituiria, então, a troca de governança. Depois de muita insistência desses revolucionários, finalmente, Deodoro da Fonseca concorda em liderar o movimento militar. Tem relatos históricos que diz que centenas de soldados que se movimentavam pelas ruas do Rio de Janeiro eram comandados, então, pelo Marechal Deodoro da Fonseca nesta madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro. Os principais pados, digamos assim, pela República é o Visconde de Ouro Preto, que é o Conde D, que eles elegeram, e também, claro, o Dom Pedro, que foi ali acusado de deixar a monarquia chegar na situação tão deplorável que não conseguisse resistir a esse golpe. O golpe militar, ele estava previsto para o dia 20 de novembro de 1889, teve de ser antecipado. No dia 14, os conspiradores divulgaram o boato de que o governo havia mandado prender Benjamim Constant, Botelho de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Posteriormente, confirmou-se que era mesmo um boato, e assim, os revolucionários anteciparam o golpe de Estado. Na madrugada do dia 15, Deodoro dispôs-se a liderar o movimento e as tropas do exército finalmente alcançam o palácio do governo. Os conspiradores dirigiram-se à residência de Marechal Deodoro, que estava doente, com desfineia, e acabaram por convencê-lo a liderar esse movimento. E aí, Deodoro e Silveira Martins, que eram inimigos desde o tempo em que Marechal servia no Rio Grande do Sul, quando ambos disputavam a atenção da baronisa do triunfo, uma viúva bonita e elegante que os dois cobiçavam. Desde então, eles não se falavam. Porém, na oportunidade para dar o golpe, os dois acabaram, digamos, se juntando. Além disso, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro dissera a Deodoro que uma suposta ordem de prisão contra ele havia sido expedida, um argumento que o convenceu a aceitar liderar esse golpe, esse ato do dia 15. Deodoro sai de sua residência então ao amanhecer do dia 15 de novembro, atravessa o campo de Santana e do outro lado do parque conclamou os soldados do batalhão ali, aquartelado, onde hoje localiza-se o Palácio Duque de Caxias a se rebelar contra o governo. Ofereceram um cavalo ao marechal que ele montou e, segundo testemunhas, tirou o chapéu e proclamou viva a república. Vocês verem que essa história de cavalo, de tirar o chapéu, proclamar a república é muito parecido com o ato de 1822 lá do Dom Pedro I da independência. Sempre tem que ter um cavalo, sempre tem que ter um viva não sei o quê, só faltou o dia do fico. Depois ele apeou, atravessou novamente o parque, voltou para a sua residência e a manifestação prosseguiu com o desfile das tropas pela Rua Direita, atual Rua 1ª de Março, até o Passo Imperial, porque ele não estava bem de saúde e aí os militares só precisavam que ele conclamasse a todos. Os revoltosos ocuparam, então, o quartel-general no Rio de Janeiro e depois o Ministério da Guerra, depuseram o gabinete ministerial, prenderam seu presidente Afonso Celso de Assis Figueira, Visconde de Ouro Preto. No Passo Imperial, o presidente do gabinete, o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, havia tentado resistir pedindo ao comandante do destacamento local e responsável pela segurança do Passo Imperial, Floriano Peixoto, que enfrentasse os amortinados, explicando ao general Floriano Peixoto que havia no local tropas legalistas em número suficiente para derrotar os revoltosos. O Visconde de Ouro Preto lembrou a Floriano que este havia enfrentado tropas bem mais numerosas na Guerra do Paraguai. Porém, o general Floriano Peixoto recusou-se a obedecer às ordens dadas pelo Visconde de Ouro Preto e assim justificou sua insubordinação respondendo ao Visconde de Ouro Preto abre aspas sim, mas lá no Paraguai tínhamos em frente inimigos e aqui somos todos brasileiros, se recusando então a reagir, a sustentar uma reação contra os republicanos. e com isso nós temos aí o dia 15, o que é bom lembrar é que Dom Pedro II estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro pensando que o objetivo dos revolucionários era apenas substituir o gabinete de Ouro Preto, o imperador Dom Pedro II tentou ainda organizar outro gabinete ministerial sobre a presidência do conselho de José Antônio Saraiva, só que ele foi informado e decidiu descer para a corte, ao saber do golpe de estado o imperador reconheceu a queda do gabinete de Ouro Preto, procurou anunciar um novo nome para substituir o Visconde, no entanto como nada fora dito sobre a república até então os republicanos mais exaltados espalharam o boato de que o imperador escolhera Gaspar Silveira Martins, inimigo político de Deodoro da Fonseca desde o tempo do Rio Grande do Sul lá por conta da disputa da moça para ser o novo chefe do governo. Deodoro então convenceu-se de aderir de verdade à causa republicana e o imperador foi informado muito desiludido de que não teria jeito, não teria reação e decidiu não oferecer qualquer resistência indo embora, partindo com sua família de volta à Europa. No dia seguinte, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entregou a Dom Pedro II uma comunicação cientificando da proclamação da república e ordenando sua partida para a Europa a fim de evitar conturbações políticas. A família imperial então se exilou na Europa e só lhes sendo permitida a sua volta ao Brasil na década de 1920 e em 19 de novembro de 1889 quando as primeiras notícias da proclamação chegavam aos Estados Unidos e o Reino Unido o chanceler do consulado brasileiro de Nova York se referiu aos soldados do Rio de Janeiro como desprovidos de disciplina ou coragem reduzindo o movimento como uma revolta militar no Rio de Janeiro e nada demais. Ele também declarou que tudo foi muito rápido e que não foi uma revolta do povo. Aliás essa é uma questão muito legal porque se vocês repararem aqui atrás nesse quadro que eu coloquei aqui propositalmente a gente vai ver que deste lado aqui não deste lado deste 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 é deste lado aqui nós temos os militares certo nas suas cavalarias e nós temos um pouquinho de povo passeando pelo passo totalmente alheio sem saber direito aqui sem saber direito o que está acontecendo essa imagem chama atenção porque é igualzinha ao quadro da independência lá atrás de que o povo está sempre alheio quando chega a essas grandes viradas históricas do seu tempo o povo brasileiro ele está sempre muito alheio sempre sem saber direitinho o que está se passando o que será porque a sociedade ela não é convidada a discutir sobre suas preferências a sociedade ela é a última a ser ouvida quando vão decidir por sua vida ela é a última a ser ouvida mas ela é a primeira a sofrer as consequências dos atos de quem os governa então aí está um resumo histórico do ano de 1889 dia 15 de novembro dia da proclamação da nossa independência e cá estamos nós depois de tantos e tantos anos eu nem fiz o cálculo de quantos anos temos de 1889 até aqui deixa eu ver porque eu sou péssima de matemática não dá para fazer a conta de cabeça mas vamos aqui vamos ver quanto tempo a gente tem aqui de república né quanto tempo nós estamos aqui na república academia calculadora aqui vamos lá 2022 menos 1889 nós temos 133 anos de proclamação da república no Brasil né de lá para cá já foram 38 acho que é 38 presidentes da república né a contar com esse de agora e o Lula vai ser se não me engano 39º né presidente da república sem esquecer que Lula vai comandar o Brasil pela terceira vez então é isso nós esperamos de verdade que a nossa república né seja fortalecida com cunhos de sociedade com cunhos de amor não é e paz que esse novo governo republicano democrático traga a todos nós aquilo de que nós sempre estivemos perseguindo que é o respeito a nossa sociedade né o respeito ao nosso povo que esse povo tenha acima de tudo comida no prato saúde trabalho moradia e que tenha respeito e dignidade sempre né é isso obrigada pela participação de vocês obrigada por estarem aqui até o momento peço que curta compartilha se inscreva neste canal podendo ajudar com o Pix qualquer valor 252 791 618 02 esse é o CPF do nosso Pix do canal Sala de Aulas espero vocês na quinta-feira às 21 horas para mais uma live bom tchau obrigada tchau 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 tchau